Salve, rapa! Sejam bem-vindos, aqui é o Ferrez. Vou contar hoje a história que é inacreditável de como eu fui parar na Inglaterra pra lançar meu livro, tá ligado? Então, peguei o aviãozão, 24 horas depois, cheguei na Inglaterra pra poder lançar o livro. Agora, o mais louco disso tudo é que chegando na Inglaterra, né, mano? Eu só tive dimensão, assim, de como é você estar na costa leste da Grã-Bretanha, né, mano? Imagina, você tá na costa leste da Grã-Bretanha, do outro lado do Atlântico, né? E quando eu cheguei lá, eu vi três vassouras na porta do hotel. Então, demorou 24 horas pra eu chegar lá, entre os voos que foram parando. Mas quando eu cheguei lá, eu vi três vassouras na porta do hotel. E ali, rapa, ali me deu aquele javu, tá ligado? Eu fiquei congelado na frente do hotel, com as minhas duas bolsinhas ali, ó, parado. E fiquei lembrando de quando eu vendia vassouras, do Capão até o Novo Santo Amado. Geralmente, eu andava esse percurso a pé, vários e vários quilômetros, né? Eu arrumei esse trabalho, esse emprego de vender vassouras, rodos. Vassoura, rodo e pá, na verdade. Eram os três que eu vendia. E eu pegava na Chácara Santa Maria, né? Fazia os pedidos de lá. Ia, começava passando em todos os comércios até chegar no Novo Santo Amado. Depois, quando chegava no Novo Santo Amado, eu ia voltando, tá ligado? Fazendo os outros bares do outro lado da rua, né? Os outros bares, lojinhas e tal. E depois eu ia pra Chácara Santa Maria de novo, né? Montar isso, montar os cabos nas vassouras e nas pás e tal. Tem um processinho ali pra você montar, pra depois entregar. No mesmo dia, a gente entregava. Então, eu almoçava lá com o pessoal da firminha, né? Uma firminha dentro de uma chácara, mano. Por isso que chama Chácara Santa Maria. E eu fiquei viajando, mano, quando eu cheguei na Inglaterra nisso. Falei, caramba, velho, como que pode, né, mano? Eu vendia vassouras ali na quebrada. Cheguei ao ponto disso, eu tentei procurar emprego. Em várias outras fontes, eu não consegui. Eu fui pro Melial Hotel, fui recusado. Até pra faxineiro, rapa, tá ligado? Na entrevista de faxineiro, eu não passei no Melial Hotel. Porque a mulher falou, não, você é muito inteligente pra ser faxineiro. Eu falei, moça, na moral, mano, eu preciso do trampo, tá ligado? Se eu soubesse, eu nem tinha falado nada que eu gosto de ler, que eu gosto de estudar, né? Se eu soubesse que eu não ia arrumar trampo por causa disso, rapa, vocês acham que eu ia falar que eu gosto de estudar? Bom, mas na Inglaterra, eu tava muito ansioso, tá ligado? E no primeiro dia, claro, eu desmaiei, fui pro meu quarto, desmaiei, acordei no outro dia, né? Perdi o almoço que a embaixada tinha feito pra mim, era no mesmo dia. Eu achei que eu ia conseguir tomar um banho, ficar de boa e ir pro almoço. Mas perdi o almoço da embaixada. Depois pedi desculpa pra todo mundo, claro. Tinha gente de vários outros países lá pra poder ver a literatura brasileira. Uma puta honra. E naquela tarde ali, eu recebi 180 pounds, que é o dinheiro de lá, né? E falei, mano, me deram um envelope com 180 pounds. Como eles não pagavam a palestra, eles davam o dinheiro dos cinco dias. Eu falei, meu, agora é só, né, mano, beber, comer, participar dos eventos e ficar de boa. Vou ver quanto que vale esse dinheiro. Não tinha noção nenhuma, né? Eu não falo inglês, não falo nada. Só falo mal, mal, favelês, né? E aí, na primeira noite, dormi e tal, amanheci, né, de boa. Falei, vou tomar café, desci pro hotel, né, mano? Aí, claro, vou comer o quê, rapaz? Por que a gente vinha na sessão da tarde? É aqueles waffles, né, mano? Aqueles bagulhos recheados. Quando eu vi um cara do lado, mano, né? O zoião, olhei assim, vi o cara do lado. Falei, mano, eu quero isso aí, com creme, com esses bagulhos e tudo. Aí pedi pra mina, né, mano? Apontei, né, famosa linguagem universal. Você aponta pra comida, ó. Aquele cara ali, ó. Aí ela foi lá e fez igual e tal. E aquele dia foi 30 pounds logo no café da manhã. Quando ela falou que era 30 pounds, eu dei os 30 pounds e falei, Pô, peraí, se eu tenho 150, vai ser 5 dias, velho. Caramba, mano, eu tomei um café da manhã e já gastei 30, tá ligado? Aí eu tive dimensão, né, que não era tanto dinheiro. Então o que eu fiz? Saí pela cidade, já, né, mano? Experiência de quem viaja muito. Saí pela cidade procurando os lugares mais comuns, tá ligado? E lá tem uma praia gigantesca, né, mano? A costa leste da Grã-Bretanha tem essa coisa de ter essa praia gigantesca, principalmente de pedras, né, mano? Não tem areia, são pedras. E eu passei nesses lugares, comecei a olhar os bares, comecei a olhar os pubs, e aí achei umas barracas de rua. E elas fritavam, tinha uma fritada lá de peixe com batata, tá ligado? Essa fritada, eles chamam de frying chips, né? Fishing chips, na verdade, né? O peixe e a batata frita. Aí eu olhei lá, fishing chips, eu falei, pô, deve ser peixe. Eu olhei bem, os caras cortando peixe lá, eu falei, é peixe mesmo, mano. Vou comer isso aí. Eles enrolam isso num jornal, tá ligado, Rafa? É uma comida local lá, eu acho que deve ser uma comida até pra quem não tem muito dinheiro, de repente, comida de rua, assim, mas eles enrolam num jornal. Estranho, né, mano? Mas é jornal mesmo. E aí puseram aquelas batatas, peixe e tal, mano, um cheirão subiu. Eu falei, isso aqui mesmo, mano, que eu vou almoçar e jantar todos os dias. 5 pounds. Então eu falei, pô, dá pra me comer de boa, dá pra comprar um lembrancinho, um presentinho pros amigos, tá ligado? Dá pra comprar um dos jibi gringo ainda. E comecei a andar pela cidadezinha lá, né, mano? Aí peguei o French Chips e fui pro hotel, né, mano? Tô comendo o negócio, pá, andei pela cidadezinha e cheguei no hotel de novo. Quando eu cheguei, o Milton Ratum, né, o escritor Milton Ratum, o grande escritor brasileiro, ele tava comendo no hotel lá, mano, tava um banquete o prato dele, velho. Sei porque eu olhei o de gordo, mano, já bateu o bagulho e falei, opa, sério, louco. E ele, ô, esse cheiro aí, que que é isso? Eu falei, ah, isso aqui é fish and chips, é um prato local e tal. Ô, deixa eu experimentar. Falei, ah, não, mano, não acredito, o cara vai querer experimentar meu bagulho, mano. Isso irrita gente que gosta de comer. Cês nem imaginam, mano, pedir pra poder experimentar o bagulho. Ah, beleza, né, mano? Falei, ô, toma aí, mano, sem miséria. O cara pegou, ô, põe um pouquinho no meu prato, mó gostoso. Aí eu pus um pouco no prato dele. Ele começou a comer. Aí tava o Bernardo Carvalho também, que é outro escritor aqui brasileiro, né, mano? Inclusive os caras da mídia queriam fazer uma rixa entre eu e ele. Pai, não funcionou. Eu conheci ele, uma gente boa. Aí eu peguei, mano, comecei, virei assim do ladinho, o Bernardo Carvalho, ô, dá licença aí. Deixa eu ver esse negócio aí cheirando. Falei, ah, não, mano, mentira. Também peguei uma porçãozinha pra experimentar. Aí o que que eu fiz? Falei, eu vou sair do hotel, rapaz. Esse escritor brasileiro, tudo tem dinheiro, tá ligado? Tudo tá comendo bem no hotel e ainda tá mordendo meu bagulho, irmão. Tá mordendo o bagulho da quebrada, né? Aí saí ali e comi meu bagulho lá fora, voltei pro hotel já satisfeito. Ou seja, rapaz, depois dos eventos que eu fiz de leitura, que foram sensacionais, eles amaram, eles gostam muito da nossa linguagem, do jeito que a gente lê, né? Eles gostam da nossa oralidade, lendo, né? A coisa das palavras mesmo, né, mano? Do jeito que a gente se expressa, quase cantando, né? Então eles curtiram muito. Eu li dois contos no final, não só um capítulo, mas depois dois contos também. Tive que voltar à feira, né? Então foi um sucesso absoluto, né, mano? E é isso, rapaz. Eu queria compartilhar isso com vocês, que por mais que você tenha um sonho e pareça ilimitado, as pessoas falam que não pode ser real. Acredite no seu sonho, beleza? Acredite que vale a pena, mano. Eu não esqueço jamais essas viagens. E eu volto aqui se vocês quiserem mais. Deixem aí nos comentários. Se você tá afim de mais histórias dessas aí, das minhas viagens, das coisas que eu passei, deixem aí nos comentários, tá bom? Um grande abraço pra vocês. É nóis!